Política, vou falar que eu chamei mesmo. A gente me arralha. Ei, cara. Aí, ó. Tá vendo? Nunca mais você faz isso. Faz papel de homem. Não é isso não. Tá bom? Você bota todo mundo em risco. Tá? Safado aqui ameaçando todo mundo. É, que onda a conta que eu boto todo mundo em risco. Tá merda? Tá merda pensando, querendo roubar a pinheira aqui. Figurando o motorista. Vai ver se é. Oi, ó. Tá bom? Pode ver, gente. Pô, já passei. Você viu como é que tem? Bata o meu lá, bata tudo que tem. Mas eu não tenho medo, gente. Você já escondeu o meu, né? Não, eu não tenho medo. Eu falei, eu não vou passar, vou ligar com a polícia. Ele não tava com nada. Ficou encarado toda a trás. Não, não. Ficou encarado em mim. Ele acha que eu tô boba. Ele acha que eu tô boba. Ah, mas eu não tô boba não, gente. Então, seu número manda pra mim. Cara de trouxa, mas falta o mochão não. Rapaz, cara, me apressando todo mundo aí. Esse, 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 esse. Simulando a data de novo aonde. Tudo a noite, tudo a noite, tudo a noite. Tudo a noite, tudo a noite, tudo a noite. Oi? Eu vou passar agora. Tchau. Obrigado.